Pra você, você que trabalha com vendas, né? Que você que tá aí aproveitando esse dia do comerciário pra assistir a gente aqui do Com Você. Presta atenção que eu vou te dar uma dica pra você aumentar o seu faturamento. A Morgana Pronta Entrega tem a solução. Roupas femininas de qualidade, bom gosto. Tudo que tá na moda, tudo que é tendência, a Morgana tem pra você. Vou mostrar o meu look de hoje, essa cor que eu amo. Esse vestidinho, a cara do feriado. Super confortável, olha que lindo, gente. Esses botões tão assim, incríveis, né? Se você prestar atenção aí nas vitrines, a maioria das roupas tem esses botões agora. Moda, né amor? E claro que a Morgana traz pra você também. Todas as roupas que eu visto aqui durante a semana são da Morgana Pronta Entrega. A loja aceita todos os cartões. Parcelem até seis vezes. Gente, seis vezes, não é brincadeira não, viu? Só a Morgana faz isso pra você. Instagram e arroba Morgana Underline Pronta Entrega. Você pode conferir todas as novidades, tendências e opções de looks disponíveis lá na loja. Você pode entrar em contato, já anota aí que amanhã você liga pras meninas, ó. 3222-5172 ou pelo 998-549-639. Seja uma revendedora de sucesso, seja uma parceira da Morgana, que é uma loja incrível, que eu adoro. E tô sempre lá, viu? Olhando os looks. Viu, Rafa? Cada uma mais bonita que a outra.